Fala aí, Platinovas, que cê tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de Ranch. Galera, lembrando que eu entrei aqui no servidor oficial, tá, tropa? Já treinei bastante lá no servidor mod, treinei bastante também no servidor de treinamento mesmo, mesmo. Já estou oficialmente pronto pra jogar no servidor oficial, tropa. Então, já entrei aqui no servidor oficial, o famoso servidor vanilha, né, galera? Que não é para amadores, bem. Nossa, já veio a AK-47, galera. Apesar que eu odeio essa arma mesmo, mas eu vou usar ela até quebrar... Ai, já tá quebrada, praticamente. Eu nunca entendi isso daqui. Você vem cá, você acha que as armas na... Ó, vi a Thompson também quebrada? Bom, de certo é pra prender, né, galera? Aí você tem que restaurar ela. O problema é que a arma se restaura ela, ela não vai restaurar 100%. Na primeira vez ela vai restaurar uns 95%. Aí, galera, aproveitar e mostrar pra vocês uma estratégia minha aqui, ó. Eu tenho que acelerar que o servidor tá dando o... Restart aqui de novo. Lembrando que eu tô iniciando o servidor agora, tá, tropa? É, o servidor já tá com 12 dias, então eu tô 12 dias atrasado, galera. A galera que entrou no servidor aqui tem 12 dias na minha frente. Bom, galera, aqui eu pulo aqui, ó. Vou pular de fora, ó. Aí eu já dou liberação lá aqui pra não ficar ali esperando que vai morrer do mesmo jeito, tá? E tem que acelerar, bem. Eu já tenho uma cama aqui, galera, que eu coloquei, ó. Estratégia, bem. Ó, estratégia, né, pra tínhamos. O que eu falo pra você, galera? Conforme você vai jogando solo, você vai criando suas próprias estratégias. Opa, já tô esquecendo aqui, ó. Só aqui pro meu tráfego aqui rapidinho. Corro lá, pego meu loot e já levo pra base, né, bem. Bom que o servidor vai dar Restart, eu já vou tá com o loot na mochila, tropa. Vai dar tempo de boa. Galera, olha só isso daqui. Eu tava farmando. Eu vim aqui pra pegar umas abóboras, galera, pra deixar de comida lá na base. E olha só o que eu encontrei. Encontrei uma base aqui que tava em decay. Na verdade, essa base foi raidada, galera, porque tá cheio de escada ali. Eu não sei se ela entrou em decay e os caras vêm raidar depois. Quer dizer, os caras vêm colocar a escada pra poder pegar luz, esse tipo de coisa, né, tropa. Mas tinha bastante luz pra trás ainda. Tem até esse combustível ali que eu achei, galera. E os patinósceles todos dormindo, né, bem. Sem gastar bomba, sem gastar nada, galera. Consegui pegar umas coisas boas. Bom, tropa, eu vim aqui no ferro velho, ó. Acabei achando aqui um arpão. Arpão não, como é que chama esse track? Crossball, né? Crossball. Achei essa crossball aqui. Tinha visto um cara, galera, farmando metal aqui nessa coisa aqui, ó. Nessa máquina. Ah, tá. Diesel? Não, não é diesel. Ah, é combustível normal? Oxi. Essa máquina aqui deveria ser diesel? Ai, dá mesmo, galera. Olha, eu tinha visto o cara... Ele tava pegando uns carros, galera, que esse negócio aqui, ó. Tipo, aquele treco ali na frente é um imã. Ele gruda no carro e o cara joga ele dentro do triturador ali, ó. Aí pega peça. Só não sei que tipo de peça que pega, né, galera, que eu nunca vi isso daqui. Eu só vi um cara fazendo isso daqui e agora eu vou tentar fazer a mesma coisa, né. Mas como é que gruda o carro aqui? Uai, não gruda o carro, galera? Mas se é um imã, não é só colocar em cima que o carro gruda? Ou será que não é esse tipo de carro? Ah, pra cá não vai. Tá batendo na rampa ali. Agora tô apertando qualquer tipo de botão aqui, galera. Não quer grudar, não, ó. Eu só empurro o carro. Tem uns outros vermelhinhos do lado. Será que é esses daqui? Vamos tentar aqui, ó. Não vai. Não, não gruda também não, galera. Ah, desista desse negócio. Desista, tropa. Aqui, galera, ó. Ixi, já tem um lobo vindo ali, ó. Deixa eu ficar aqui meio por cima. Aquele lobo ali, se ele vem atrás de mim, eu já morro na hora, galera. E essas flechas aqui, ela dá um tiro e depois até você recarregar ela de novo, aí demora pra caramba. Tá ligado, aí você joga o carro lá dentro, ó. Do triturador. Aí você pega peça, né. Chegando aqui no pós, né, galera. Tive que jogar fora, galera. Aquela crossbow lá. Eu acho muito ruim aqui lá, galera. Muito ruim mesmo. Minha base já tá bem feita ali, tá, galera. Tá totalmente já de metal de alta, tá. Já estou com a mesa 3. Já aprendi praticamente tudo da mesa 1. Praticamente não, né, galera. Aprendi... É. Praticamente tudo que falta a bomba óleo ainda. E a bomba que faz a bomba óleo, né, galera. Que é a granada de feijão. Falar em granada de feijão. Não sei o que o feijão tem a ver com isso. Mas o nome dessa granada é granada de feijão, né, tropa. Ah, tropa, eu lembrei. Acho que a galera chama essa bomba aqui de peito de véia. Deve ser por causa disso, né. De certa, a véia gosta de feijão. E aí, assolta aqueles fedegôs, né, bem. Aí, colocaram a bomba de peito de véia. Por quê? Por causa do feijão. A bomba de feijão. Vamos fazer o cartãozinho azul aqui, galera. Pra poder pegar um outro cartão roxo, tá. Olha, tome. Meio merda. Tô com a munição de fogo, galera. Nossa, essa munição é horrível. Ixi, você tá bugado, bicho. Atravessou a porta. Meu Deus do céu. Bom, pelo menos matei. Aí vai acelerar daqui, pelo amor de Deus. Olha o outro aqui. Tome. Tome. Ih, morreu com a bosta. Atinou esse peito alfa, bem. Galera, como... Opa, achei mais um resistor, galera. Tá muito difícil de achar esse resistor aí, viu. Galera, uma dica pra vocês, tá. Pra quem tá começando agora, que é iniciante no ranch também. Troca, uma dica pra... Opa. Tome. Errei. Errei não, acertei. Pegou de raspão nele. Vou ter que me acelerar, galera. Tô com a bosta, tá. Tome, morreu com a bosta. Atinou esse peito alfa, bem. Bom, galera, como eu tava falando pra vocês. Experiência própria, troca. Pra quem quer iniciar no ranch também. Galera, uma dica de iniciante, galera. A melhor forma que tem de você treinar pvp, galera. Treinar, atirar com esse tipo de coisa assim. Que é uma coisa muito difícil, galera. Pra quem nunca jogou o ranch na vida. Vai jogar pela primeira vez. A melhor... Já peguei o cartãozinho roxo aqui. A melhor estratégia, galera. Pra você treinar pvp. Treinar, atirar com a arma, né. Que o ranch, quando você pega na arma pela primeira vez que você vai atirar. É totalmente esquisito, galera. É diferente de tudo. De qualquer outro jogo que você já jogou na sua vida, tá. Enfim, galera. A melhor estratégia que tem pra você treinar. É fazer ensalada de cartão, galera. Onde tem aqueles boots ali. E você trocar pvp com esses boots ali, tá, troca. Pra você pegar o jeito da arma. Ah, galera. Tava aqui do lado da minha base, troca. Tava saindo pra farmar... Voltando, né, galera. De farmar o cartão. Cartão azul ali. E parece que tinha esses platinosos pro pé, pro lado de fora. E pelo jeito eles tão dormindo de conchinha ali, né. A nossa meta de hoje, galera. Do vídeo de hoje. Vai ser raidar essa base. Aproveitar que eles tão dormindo aqui. E se eles logar também. Dá pra gente saber, né, galera. O gabinete vai tá mais ou menos aqui nesse triângulo, ó. Porque só tem um quadradinho, né, galera. E o quadradinho... Ou cabe só uma caixa. Se eu não me engano... Nem cabe caixa grande, né, galera. Só um baú pequeno. Aí, galera. Isso aqui é a minha base. Falta colocar os rastreadores ainda, tá. Já prendi praticamente tudo a parte elétrica. Falta ainda a sentinela. Porém, eu não tenho mais a mesa 2, galera. Eu acabei tirando ela pra colocar a mesa 3. E joguei fora, tá. Aí aqui eu vou colocar... A minha bateria, né, troca. Uma bateria grande aqui. E a outra bateria grande aqui, ó. Uma das baterias, troca. Ela não vai ser usada na base. Ela só vai recarregar. Quando ela estiver carregada, eu vou usar essa bateria pra poder raidar, tá, galera. Essa bateria, eu não vou usar ela na base. Só uma que vai ficar na base. E aí eu vou colocar 4 rastreadores em uma bateria, tá. Vou colocar uma eólica e 4 painel solar também. Aqui são as minhas 3 forces. Não uso mais do que 3 forces, galera. Até porque pra manter 3 forces funcionando direto. Que você tem que fazer isso. Tem que manter 3 forces funcionando direto, direto. Só quando você for deslogar, né, troca. Aí você deixa a force desligada. Mas eu e galera, enquanto eu estiver logado, eu não deixo as minhas forces desligadas de modo algum. Então por isso que eu nunca preciso usar mais do que 3 forces, tá. E até que elas queimam rápido, tá, troca. Aqui é onde a base cofre, né, galera. Então eu coloco as coisas aqui no cofrezinho, ó. E mando pra dentro do loot. Aí eu depois dou liberação e nasço do lado de lá, né, galera. Aí pego o loot e guardo no gabinete, guardo nas caixas. Lá tem 4 caixas grandes e 1 caixa pequena, tá, troca. Porque eu guardo arma, bomba, roupa, as peças importantes. E também bandagem, tá, galera. No caso, seringa, tá. Eu, as outras coisas, combustível, peça, as coisas, deixo tudo no gabinete mesmo. Aqui já vamos prender nossa famosa bomba-olha, né, galera. E já vamos sair ali pra raidar o nosso vizinho, bem. Que é a nossa meta de hoje. Aqui eu vou fechar a porta pra não ter perigo, né, bem. Já tinha um cara me marcando aqui na porta da base hoje. Aí por isso que eu coloquei essa trepezinha aqui, galera. Porque o cara vinha aqui e encheu o saco, aí já vai tomar o famoso, né. É isso aí, troca. Dá umas bizoiadas, vê se não tem ninguém. E vamos ali raidar nosso vizinho, ó. Vou plantar aqui nossas abóboras. Não sei se eu vou colocar muro, galera. Acho que eu não vou colocar muro nessa base, não. Porque ela chama atenção, galera. É base com muro, aqueles muros de madeira, de pedra alta. E é só pra chamar atenção mesmo, galera. Não segura raid, coisa nenhuma. O cara vem em posa de L, aquele tipo de coisa, né. Como vocês viram mesmo no vídeo lá do último sobrevivente. Ele vai dar a posa de L lá dentro da base e não muda nada. Você não vai tomar raid do mesmo jeito. Vamos começar aqui com o nosso raid, né, bem. Vamos lá. O negócio que a gente vai quebrar aqui. Como é que eu cortei o vídeo aqui, tá, galera? Pra não ficar demorado e ficar atirando numa porta aqui. Uma coisa repetida, tá? Bom, tropa. Pelo espaço da base, eu imaginei que não teria outra porta aqui, tá? Agora vai faltar munição, galera. Vou ter que ir lá na base fazer mais munição. Vou também agressar logo que isso daqui tem só mais 13. A gente tá dando em mim. Cuidado aqui, galera. Não sei se tá vindo alguém. Aí acabou a munição. Só tem mais 12. Vou voltar lá na base, buscar logo. Bom, galera. Já voltando aqui, fabriquei um pouquinho mais de munição. Já trouxe também a porta que a gente vai colocar na base. Também o gabinélson. O problema é que tá anoitecendo, né, tropa? Mas eu vou quebrar o gabinete da base rapidinho. Aí eu vou esperar amanhecer pra poder mostrar o loot pra vocês, tá? Pra não ficar de noite, galera. Não mostrando o vídeo de noite. Eu odeio esse vídeo de noite, esse jogo, cara. Eu odeio. Se não enxerga nada, você vai gravar alguma coisa. Se não enxerga nada, fica horrível, tropa. Então eu vou raidar o gabinete aqui. E vou esperar amanhecer, tá? Beleza, quebrou-se. Opa, ó. Três baú grande. Não, dois baú grandes e três pequenos. Acho que vai faltar munição pro gabinete também, galera. Quer ver que vai faltar mesmo? Tô falando? Olha, ainda quebrou a arma. Essa arma eu não vou prender ela, não, galera. Bom, eu vou prender, mas eu vou jogar fora depois. Bom, tropa, pode esperar amanhecer, já quebrei o gabinete. Tive que colocar um outro quadradinho aqui, galera. Não consegui colocar o gabinete lá. Ó, mesa 1. Ah, não. Eu queria era mesa 2, galera. Falando isso na mesa 2, eu tenho que prender também o portão, tá? O portão e a... E o muro, né, galera? De pedra lá. Nossa senhora, tanto de pedra, galera. Ó, 100, 200 de material de alta. 400 de peça. Ferro. Essas pedras aqui eu acho que eu vou jogar tudo fora, galera. Já falei pra vocês, eu ia fazer o muro na base, mas o muro é só mais pra chamar atenção mesmo, galera. A minha base já é uma base cofre, uma base muito pequena, então não chama atenção, galera. Chama atenção, né? Mas os caras na hora que vê ali, principalmente se joga em plan, os caras na hora que chegam no... Ver a base toda blindada, aquele jeito muito pequenininha, ver que você joga solo, os caras não vão querer tirar e dar, não, tropa. Aí é 3, cara, galera. Não é 2, não. Ó, carvão, carvão. Vou jogar tudo fora. Opa, mais uma SMG aqui quebrada. Vou usar ela pra colocar na... Aí depois, conforme eu vou achando a K47, eu vou colocando na rastreadora, galera. Tem aquele outro revólver também, que eu esqueci o nome. Ó, duas bombolas que eu não gastou. Já recuperamos. Joga fora, joga fora, joga fora. A bota também joga fora. Não, a bota eu vou usar porque eu tô sem nada, tô pelado, né? Camisetinha. Beleza. Aqui joga fora também. Pode jogar, já construí-la na frente. Pronto, temos duas armas já. O que mais tem aqui? Aqui eu já peguei. Parece que tem gente chegando aqui, galera. O que que é isso aqui? Ah, a outra tá quebrando, então eu já vou deixar logo nessa aqui, galera. Porque é meio perigoso, né? Você ficar atiando com a arma quebrando. Esse dia mesmo, fui trocar PVP com o cara. Aí eu dei dois tiros, a arma quebrou. E eu não reparei que a arma tava quebrando, né? Beleza, vamos lá, galera, levar esse loot pra base. Vai, dá uma olhada, vê se não tem ninguém, né? Bem, só aqui esperando. Bom, galera, o outro baú ali eu acabei, eu acho, não mostrando pra vocês. Tem o outro baú lá, galera, que eu deixei na base. Tava um baú de pedra, tá? Bom, galera, essa arma aqui eu consegui matando um cara, tropa. O cara tava no posto de gasolina e começou a me atirar com essa arma, com essa cá. Eu tava com uma doze, galera, aquela que eu fui pra fazer o cartão azul. E o cara ficou escondido, galera, andando abaixado. E eu dei de cara com ele. Eu consegui atirar nele primeiro. Tem um tiro só e ele já caiu no chão morto, né, bem? Aí já finalizei. Aqui, galera, eu vim rodar essa basezinha velha aqui, ó. Já tinha, acho que umas dez vezes, galera, que eu passei aqui e não vi essa base, tropa. O cara fez ela no meio das pedras, que eu nem sabia que tava pra construir aqui. E deixou a base de pedra, né, galera, pra poder... Ficar camuflado aqui no meio das pedras, das rochas do jogo mesmo, tá? Ixi, tá a porta de ferro por dentro. Ó o platinho nosso aqui, ó. Ah, filho da mãe, era ele que tava me marcando na base, tropa. Ah, lembrei do nome dele. Platinha desgraçada. Agora você tomou o famoso, né, bem? Carvão jogar fora? Apesar que esse carvão não pode jogar fora, não, galera. Bom, eu vou raidar logo essa outra porta aqui, não ia raidar não, mas eu vou ter que raidar agora. Agora eu vou descobrir quem é. Ah, vem, vai acordar na praia, bem. Quem mandou ficar marcando a base do alvo? Os caras filha da mãe, galera, e eles ficam o tempo do mundo, tropa. Os caras ficam horas e horas na porta dessa base pra você sair. Não é igual no Lash Link, você fica lá dentro da base e espera um pouquinho, o cara vai embora, desiste, né? Aqui não, galera, porque os caras ficam dias se deixar. Fica dias e dias na porta dessa base pra você sair. Enquanto você não sair, ele não vai embora. Aí o que que eu faço? Eu pego e fiz saindo pra... Nossa senhora, prejuízo, meu Deus do céu. Patinho desgraçado. Bom, mas é isso aí, galera. Vou levar esse loot aqui pra base, guardar essa arma. Vou lá buscar o drop. Eu já tinha aberto o drop, tá, galera? Vocês podem ver até que eu dei liberação lá. Colocou uma cama lá perto. Agora é só dar liberação e ir lá pegar o drop. Aí, galera, de novo o servidor dando um negócio de restart, ó. Eu não sei por que isso aí. Deve ter algum bug, alguma coisa aí, mas já é a segunda vez que tá dando restart. É só hoje, tá, tropa? Bom, galera, mas é isso aí. Esse é o nosso início do servidor, tropa. No primeiro dia foi todo esse loot que a gente conseguiu, tá bom? Então é isso, é só guardar esse loot lá na base. E o vídeo vai ficar por aqui, bem. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Platinho, deixa o like, bem.